Estamos aqui no Debrick, em Guarulhos, é o primeiro empreendimento residencial maker do Brasil. Você mora muito bem, muitas áreas de lazer, espaços pra você liberar a sua criatividade, praticar seu hobby e até trabalhar. Mas entenda antes de tudo a localização. Que é excelente, né Claudinha? Fica na Vila Augusto, o bairro mais começado de Guarulhos, ao lado da Avenida Guarulhos, do Anel Viário e do Internacional Shopping. O Debrick está próximo de tudo o que você precisa. Supermercados, excelentes colégios, bancos, ótimas padarias, restaurantes e comércio em geral. Você vai se encantar com esse empreendimento. São apartamentos de dois ou três dormitórios todos, com suítes de 69 a 89 metros quadrados, com diferenciais na planta. Você tem amplo terraço com a melhor vista de Guarulhos, churrasqueira pronta pra usar e depósito privativo. E quando eu falo que você vai se apaixonar, olha, além do lazer que você já adora, com piscina coberta, climatizada, salão de festas, esportes bar, wine room, lounge pra dança, pra luta, pra games, você aqui tem diferenciais como oficinas com ferramentas compartilhadas, ateliers, espaço de co-work, até estúdio pra tirar foto, gravar vídeo do YouTube. É o máximo esse empreendimento. E eu quero que você venha e já confira os decorados, porque você vai se apaixonar. Agora, vou falar a verdade, Natal já tá aí. É oportunidade pra você presentear a sua família, dar aquela guinada na vida, realizar o sonho, porque aqui você consegue comprar com o plano direto. É isso aí, com o plano direto você financia direto com a construtora, sem comprovação de renda, sem burocracia e muitas vantagens, é muito fácil. Basta trazer RG, CPF, comprovante de endereço e pronto! O seu financiamento é aprovado no ato, a entrada é super facilitada e o saldo você pode financiar em pequenas parcelas que cabem no seu bolso em até 240 meses. E não para por aí, porque tem presente, hein? Assinando o seu contrato, você ganha churrasqueira no terraço. Bacana! Agora, se você indicar um amigo e ele adquirir um imóvel, Vegas... Você ganha uma Smart TV 40 polegadas! Você entendeu? O plano direto revolucionou o mercado imobiliário, porque basta trazer... RG, CPF, comprovante de endereço. A pró-financiamento no ato é o presente para a sua família, é o presente de Natal que você vai dar e todo mundo vai adorar. Venha conferir os decorados, é apaixonante! Rua Santa Isabel 571, telefone 5908-6800, é de Brick, em Guarulhos. É isso aí! Esperando por você, vem pra cá!